Olá amigo, seja bem-vindo ao canal. Se você está clicando nesse vídeo, provavelmente a sua TV LG não está funcionando. Pode não ser assim tão complicado de arrumar essa TV, pode ser um simples detalhe que você não prestou atenção. Quer saber quais são esses detalhes que você não prestou atenção? Fica comigo até o final. Aproveita então para se inscrever nesse canal, compartilhar o vídeo e no final do vídeo deixa um comentário se funcionou para a sua TV, certo? Combinado? Pessoal, também vou deixar um link aqui com vídeos relacionados à LG na descrição do vídeo e também vou deixar a minha conta para quem quiser depositar qualquer valor. O que você tem que fazer primeiro, pessoal? TV não liga. Observar a qualidade da pilha, certo? O que você pode fazer? Dá uma olhada, vê se está bem encaixada ali, pode ver que está meio solto aqui a questão da pilha. Então você conecta elas novamente e faz a tentativa, certo? Aperta aqui o botão vermelho, stand-by, para tentar a ligação da TV. Você pode retirar as pilhas aqui do seu controle remoto, retira as pilhas, aguarda cerca de uns 2 minutos e recoloca essas pilhas. Beleza? Recolocou as pilhas, faz o teste novamente. Aperta o botão stand-by. Se você tentou desta forma e não ligou, você pode substituir a pilha, tá? Compre uma pilha nova e faz o teste. Existe a forma da ligação direta, onde você vai ligar direto através do botão de stand-by que fica aqui embaixo da logo da LG, tá? Localiza ali uma bolinha embaixo da logo da LG e aperta. Pressiona. Beleza? Ó. Ela ligou, pessoal, certo? Ligou, né? No modo antena. Só que como a minha TV, ela tá sem antena, então ela fica nesse chuviscado. Então tem também a hipótese da má conexão dos cabos de força. Então o que você vai fazer? Você vai virar a sua TV. Deixa eu virar aqui pra vocês verem. Ó. Ó, então aqui atrás a gente tem o cabo de força, tá, pessoal? Então o que você vai fazer? Você vai desconectar ele, tá? Beleza? Vai desconectar ele aqui e vai desconectar lá direto na tomada. Beleza? Vai conectar aqui novamente. Beleza? Ó. Tem que verificar se tá bem encaixado. Encaixa com força lá, tá? Às vezes fica... Esse botão fica bem solto. Às vezes a pessoa leva isso aqui pra assistência. Tem que prestar bastante atenção antes de se desesperar, né? Quando nada dessas hipóteses der certo, aí sim você pode se desesperar. Que essas TVs aqui, o concerto é muito caro. Às vezes vale mais a pena você até inclusive comprar outra do que consertar essas TVs. E pra finalizar, pessoal, uma outra coisa que é bem comum é isso aqui. O pessoal usa esses adaptadores aqui, Benjamin T, e às vezes não passa energia suficiente, tá? Eu recomendo que você tire desses T's aqui e você coloque ele direto na tomada. Só o cabo da sua TV, tá? Então você coloca lá somente o cabo da TV direto na tomada, sem esses acessórios, e faz o teste. Que às vezes não tá passando energia suficiente através desses adaptadores. Que esse adaptador é muito frágil, tá? Então não passando a energia correta, acaba tendo o desligamento. Pois é, o adaptador não gera energia suficiente para alimentar a TV LG. E aí E aí E aí E aí